Chegou O bilhete eu encontrei Abrei pra ler Ali estava o desengano Em poucas linhas Com frente que foi embora Fiquei tão triste Com meus olhos abrimando Passei a noite Olhando aquele retrato Contando as horas Para o dia amanhecer Nesses momentos Não amar meu rei de dia E há três dias eu casava com você No teu semblante Eu vi a felicidade Não sei porquê Que assim foi proceder Tão pouco tempo Adorou o nosso amor Me abandonou Me deixando a padecer Aquela noite Que tem angústia Foi passando E na manhã daquele dia Eu levantei Saí na sala Quando a porta eu abria Ali foi feita Na calçada Eu te avistei Chamei seu nome Mas ela não atendeu Cabeça baixa Vi que estava chorando Meu coração Nesta hora me enlhecer Daí correndo Vem com ela Me abracei Eu te avisei 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 E na manhã daquele dia